Olá pessoal, aqui mais um vídeo de GTA, temos hoje a espiral da maconha Brincadeira pessoal, o dia 20 é recomendado, vamos lá aqui o nosso dia 20, laranja, coisinha malena, continuar a fazer aqui uma aposta que é mil, enfim mil chega Hoje temos um bocadinho mais de participantes pessoal, acho que somos 5, 5 não, 7 acho que somos 7, se ninguém saiu, ou saíram? Olha não, afinal saíram, é, estavam 7 acho que agora estamos 3, comigo são 3, não, ah não estão uns bugados Ai 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 Oi, Oi! Oi, eu achei que bom! Quieto. Boa! E qual a gente consegue sair daqui? Conseguimos! Vamos em primeiro pessoal Vamos lá Para variar um bocadinho Vai lá conseguir mais jogadores Normalmente é sempre só Eu e mais dois Mas lá hoje um trono é mais pessoal, é fixe, assim é mais fixe, com mais pessoal isto é mais engraçado, muito mais que pica. Gostava que vocês jogassem comigo pessoal, quem tiver GTA 5 para PC eu vou ver se deixo o meu nome na descrição, mas não é preciso vocês virem aqui. Se vocês tiverem jantar assim para PC e quiserem fazer umas corridinhas, pessoal, opa, adicionem-me, cada vez que vocês tiverem online, aqui vai fazer uma corrida e convide sempre por toda a gente. Por isso ainda vou pessoal. Oi, eu estava distraído a conversar com vocês, olhem lá. Eu tenho aqui um gajo atrás de mim, deve ficar rouco. Dei-lhe lá. E é uma nenha que há em eles, estou uma nenha. Espero bem que esteja bem diferente, ai Jesus. Isto já deve ter que não se acabar ou não. Estou a abrir uma distanciazinha, mas é coisa pouca dele. Quero ter só o mapa pessoal. Curva, curva, curva. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Ai, que morreu. Ai, ai, ai. E eu morrei também. Isto é um gajo de maluca. Ah, vamos acabar. Até me deu um guião a ver de uma gurazão. Foda-se. Estava muito distrito na conversa. Ia-me lixando. E me dá aqui a pessoa. Deixa-te cair. Assim é que o pessoal deixa-se cair. Tinha que começar a cair a suja-se. O que se pava na hora? Não é ver que o cheque foi de dar lá em baixo. E teve soro. Caímos. Olha o meu tal maluco. Mancámos lá o checkpoint e para caminarem. Por iogos ou o quê? Ah, pois. Recomendado era dia 20. E muitos não falaram dia 20. Ah, pois. Isso é recomendado para um bocadinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado esta corrida da maconha. A espiral da maconha. Não se esqueçam de deixar aquele like gostoso. Mesmo gostoso como vocês costumam dar. De vez em quando. Mas isso não interessa. Desde que têm. Não se esqueçam pessoal. Likezinha. Comentário. Compartilhem com os vossos amigos pessoal. Se gostarem muito não se esqueçam. Compartilhem. Bem pessoal. Vamos ficar por aqui. É tudo. E foi. Fui. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.